Sejam bem-vindos ao extrato de notícias do programa Verde Mar desta segunda-feira, dia 13 de julho, da pandemia de 2020. Já reporço o pedido para quem ainda não fez se inscrever no canal, dar o joinha aqui embaixo e ajudar a divulgar a ciência assim como a gente tenta fazer. Então, ajeite-se aí, porque chegou a hora das principais notícias socioambientais do dia e algumas das últimas pesquisas científicas publicadas. Começando com uma notícia triste, que é a morte do Alfredo Serquiz na última sexta-feira, dia 10 de julho, em decorrência de um acidente de carro. Ambientalista, jornalista, escritor e político, Serquiz foi um dos fundadores do Partido Verde e fez parte de uma geração dos primeiros ambientalistas do país. Exerceu vários cargos políticos, tanto no Rio de Janeiro quanto na Câmara dos Deputados, em Brasília. E, atualmente, o Serquiz era diretor executivo da organização Centro Brasil no Clima e estava diretamente envolvido nas questões relacionadas à crise climática, com presença marcante nas conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Ele também foi autor de diversos livros com a temática ambiental e o último foi lançado recentemente com o título Descarbonário. Nosso sentimento aí a toda família e o movimento ambientalista perde mais um aí na luta. Seguindo para as notícias nos sites, a gente vai para o site O Eco, repercutindo um pouco a história da Naja, do cara que foi picado pela Naja lá em Brasília, no Distrito Federal, e aí ela acabou entregando diversos casos no rastro dela, outras serpentes e até tubarões em cativeiros ilegais foram encontrados no Distrito Federal. O caso da Naja tem revelado parte de uma rede de cobras que são mantidas de forma ilegal por terceiros no Distrito Federal. A gente sabe que tem bastante cobra por ali, em Brasília, na área da esplanada principalmente, mas a gente não sabia que elas estavam ilegalmente escondidas. Desde que a Naja cautea, uma espécie venenosa e exótica que não ocorre no Brasil, quase matou o estudante Pedro Krambeck, que a mantinha dentro da própria casa de forma irregular, Outras 20 cobras foram apreendidas em condições semelhantes, sem documentos de origem nem permissões dos órgãos ambientais. Até tubarões foram encontrados mantidos em aquários, assim como cascos de tatu e peles de serpentes, no que parece ser uma larga teia de tráfico de animais silvestres. Uma única chácara em Vicente Pires, que é ali no Distrito Federal, a Polícia Civil encontrou seis serpentes e três tubarões. Em outro apartamento, no Guará, cujo o dono é o pai de um amigo pessoal do Pedro, foram apreendidas uma jibóia arco-íris e a pele de uma surucucu pico de jaca. É uma grande rede aí, então o Ibama multou, o Pedro foi multado em dois mil reais, ele ainda está hospitalizado, mas já está fora do coma, e estão tentando desvendar essa rede aí de tráfico de animais. Se foi nessa multa, foi só pela posse ilegal dessa naja, mas se for desvendado mesmo esse esquema de tráfico internacional de animais silvestres, aí a pena pode ser bem maior. Indo agora para o site do WWF Brasil, uma notícia que também está repercutida lá no site do Greenpeace, mas é que os dados do INPE, divulgados na sexta-feira, dia 10 de julho, apontam que de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, 3.070 km² de floresta amazônica foram desmatados, 26% a mais do que o mesmo período do ano passado. A gente segue a escalada de desmatamento na Amazônia. Os números referem-se aos 11.822 alertas de desmatamento nos primeiros seis meses do ano. Somente em junho foram 1.034 km², uma área 11% superior a junho de 2019. Está aí o WWF Brasil e o Greenpeace repercutindo esses dados do INPE, que mostra que junho tem a maior área com alertas de desmatamento em 13 anos, e ainda não começou, está começando agora o que chamam de a temporada do fogo. Então existe um grande receio e um grande medo de que comecem a tacar fogo nessa mata que está no chão e a fumaça agrave ainda mais os problemas relacionados a doenças pulmonares e a Covid-19 entre elas. Seguindo agora para o site da Oceana, uma boa notícia vinda do STF com relação à conservação de ecossistemas marinhos, a competência constitucional dos estados costeiros para legislar sobre a pesca marinha, proibindo práticas danosas ao meio ambiente como o arrasto, foi definitivamente reconhecida por unanimidade pelo STF. Em meados de junho, a Suprema Corte do país, o STF, pôs fim a quase três décadas de tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 861. A ação questionava a constitucionalidade de uma lei estadual no Amapá que proibia a pesca industrial de arrasto de camarões e o aproveitamento compulsório da fauna acompanhante dessa pesca na costa do estado. Já teve um caso também no Rio Grande do Sul e nos dois casos o STF deu o ganho de casa porque o governo do estado tem o poder de legislar sobre essas causas e a pesca de arrasto era o alvo principal dessas leis que surgiram no Rio Grande do Sul e no Amapá. E agora o STF disse que a lei vale, não tem como cortar isso. Indo agora para o nosso site, lá no projetoverdemar.com tem o programa da última sexta-feira que a gente fez com a Aline Aguiar, o projeto Ilhas do Rio, dando uma geral no histórico do projeto e o que vem pela frente. Hoje a gente vai entrar mais a fundo no assunto. E duas notícias ali referentes a pesquisas científicas publicadas recentemente. A primeira dela mostrando que o gás carbônico, as emissões de carbono na atmosfera pode atingir níveis nunca vistos nos últimos 15 milhões de anos. Pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, demonstraram que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera terrestre alcançará em 2025 um nível nunca visto nos últimos 15 milhões de anos, se a gente não parar com isso. Segundo um estudo que foi publicado na Nature Scientific Reports, a atmosfera terrestre apresenta hoje uma concentração de 415 partes por milhão e se assemelha ao pico da temperatura observado no período plioceno, a cerca de 3,3 milhões de anos, quando havia entre 380 e 420 partes por milhão. Atualmente a concentração da camada de gases que envolve o planeta sobe 2,5 partes por milhão a cada 12 meses por ano. E isso levaria a 425 partes por milhão. Já em 2025, o que é mais do que tinha há 3 milhões de anos. Então não se sabe, a gente está indo, mergulhando de cabeça no abismo e estamos repetindo isso e não fazemos nada. Indo agora para outra notícia, que fala de uma outra pesquisa também, mostrando que os recifes tropicais e temperados respondem de forma diferente pela pressão da pesca. É um estudo publicado em junho agora na revista Ecology and Evolution, uma equipe internacional de pesquisadores se concentrou no que pode acontecer aos ecossistemas oceânicos, quando a pressão da pesca aumenta ou diminui e em como isso difere entre os ecossistemas marinhos tropicais e temperados. A equipe foi liderada pela Isla Elizabeth Madden, da Universidade do Havaí, e descobriu que os ecossistemas não respondem de forma igual, de forma universal à pesca. Como esperado nas reservas marinhas onde a pesca é proibida, ocorreu um aumento de longo prazo no tamanho da população de predadores. Segundo a pesquisadora, essa é uma boa notícia para os pescadores, porque à medida que as populações aumentam, os peixes não reconhecem os limites da reserva e provavelmente transbordam para áreas adjacentes onde a pesca é permitida. Surpreendentemente, porém, a equipe descobriu que nos trópicos, o sistema tende a ser predominantemente impulsionado de baixo para cima, enquanto nos ecossistemas temperados, mais frios, são mais movidos por força de cima para baixo. Tem havido muito debate sobre o grau em que os ecossistemas oceânicos são afetados pela pesca porque essas mudanças ocorrem quando os predadores no topo da cadeia alimentar são removidos em comparação com a disponibilidade. A hipótese inicial da pesquisa presumia que em locais onde a pressão da pesca era alta e os predadores estavam esgotados, ocorreria um aumento consequente no tamanho da população das espécies presas desses predadores. E aí, aumentando essa população, diminuiria as presas dessas presas. No entanto, na parte tropical do sistema de estudo, que foi na Grande Barreira de Corais, na Austrália, isso não aconteceu. Esse resultado preocupou os pesquisadores até perceberem que esse tipo de efeito dominó, chamado de cascata trófica, é simplesmente um fenômeno real, mas raro nos trópicos. Então, tem toda a análise lá, tem o link para o artigo completo, entre todos os detalhes, qual foi a metodologia que eles usaram e tudo mais, mas é um dado interessante, uma informação, de certa forma, surpreendente. Agora sim, chegamos no momento de a gente entrar no nosso assunto, que é o projeto Ilhas do Rio e as pesquisas dentro d'água. Quando o Monumento Natural das Ilhas Cagarras foi criado em 2010, pouco se sabia da biodiversidade marinha e terrestre das ilhas, e as pesquisas existentes eram escassas. Foi quando surgiu o projeto Ilhas do Rio. Logo no início, começaram as pesquisas científicas marinhas, utilizando diversas técnicas de mergulho científico, para o estudo de peixes recifais e organismos bentônicos, algas e invertebrados. Numa primeira etapa, o objetivo foi realizar um amplo levantamento qualitativo e quantitativo das espécies observadas. Até agora, já foram identificadas mais de 600 espécies de fauna e flora. Só de peixes, foram mais de 190 espécies diferentes. Conhecer a ictiofauna das ilhas, ou seja, os peixes que vivem por ali, é um importante ponto de partida para a conservação. Mas só isso não basta. É preciso também conhecer a organização da comunidade de peixes e suas interações ecológicas. Os resultados desses estudos de longa duração são estratégicos para avaliar a efetividade dos limites de proteção do Monacagarras, além de ampliar o conhecimento básico sobre as espécies que ocupam os ecossistemas insulares do Rio de Janeiro. Além do estudo dos peixes que vivem no entorno do Monacagarras, uma das novidades desta nova fase do projeto Ilhas do Rio é a linha de pesquisa com tartarugas marinhas, que visa identificar as espécies que ocorrem na área, analisar a interação ecológica das tartarugas marinhas com o habitat, identificar possíveis ameaças e possíveis indivíduos residentes. Neste novo ciclo com novos patrocinadores e parceiros, o projeto Ilhas do Rio amplia ainda mais seu olhar para a vida marinha no Monumento Natural das Ilhas Cagarras. É isso aí, essas foram as principais notícias socioambientais do dia e algumas das pesquisas científicas publicadas recentemente. Se você se interessou pela entrevista com Atila Bertoncini e a Suzana Guimarães sobre o projeto Ilhas do Rio, o programa completo está no link aqui, é só clicar na bolinha, vai abrir e você pode assistir o programa inteiro com a entrevista falando sobre essa nova fase do projeto Ilhas do Rio e a parte das pesquisas dentro d'água de peixes recifais e tartarugas marinhas. Reforçando o pedido, inscreva-se no canal, dá o joinha, compartilhe, divulgue, comenta aí embaixo o que achou. Valeu, gente! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho